Cá estamos, na companhia da Clara de Sousa, de todos nós, não é a nossa Clara de Sousa? Ora bem, começar por dizer, estamos na presença de uma grande mulher, antes de mais, depois sim de uma grande jornalista também, mas eu acho que aqui a mulher é mais importante. Muito obrigado por estar aqui connosco. Nós trabalhámos, tratámos juntos todos, porque trabalhámos para a Clara de Sousa há muitos anos, na SIC, onde a Clara continua e muito bem, mas hoje vieste visitar-nos, desde enquanto, em calmo e dias ficamos todos contentes. Ai, que bom. Nós somos ainda uns bebezinhos, não é? Mas ficamos todos contentes quando nos vêm visitar. Hoje, para falarmos, tu tiveste um primeiro enorme sucesso no teu primeiro livro de cozinha, porque tens muitos atributos que as pessoas desconhecem, a cozinha é um deles, e agora, lanças então, Clara de Sousa, a minha cozinha, dois. Dois. Que livro é este? Explica-nos lá. É uma viagem diferente do primeiro livro, não é? É uma viagem, teve um impulso diferente, digamos assim, do primeiro livro. O primeiro livro, obviamente, também teve muito a ver com impulsos, outputs externos, pessoas mais próximas de mim. Eu levava regularmente, continuo a levar para a SIC, comidinhas boas. Claro. E depois, com a situação de ir à Conceição Lindo, que também adora cozinhar e ter feito o tal Mousse de Lima, a reação das pessoas, além do meu grupo de amigos mais próximo, foi queremos mais, queremos mais, queremos mais. E na altura, eu decidi, muito bem. E o livro foi basicamente ir às minhas receitas, do meu livrinho antigo de criança, das coisas da minha mãe, e depois dos amigos que foram surgindo na minha vida e que me iam dando as receitas, porque isto dos amigos nos darem receitas é daquelas precisidades para guardar. E esse primeiro livro teve muito a ver com esse livro que eu tinha guardado. E este livro já foi um pouco diferente. Desde que lancei o primeiro, com a página do Facebook, que já tem 65 mil pessoas, seguidores, houve uma necessidade de estar a procurar novas receitas todas as semanas, sempre naquela lógica simples, que as pessoas façam, que saia bem. Façam assim como tu fizeste na tua cozinha, simples. Exatamente. Isto não é qualquer pretensão de ser mais do que aquilo que é. Somos mulheres, somos homens, somos pais, somos amigos, fazemos as coisas com uma forma também de afeto, de mostrar que gostamos, não é, também. E não é mais do que isso, ninguém está aqui a querer ser mais do que aquilo que é. E acabei por procurar receitas, que também depois funcionaram muito bem, que eu comecei também a usar na minha casa, com algumas de amigos também, mas já foi um passo à frente. E foi um passo à frente, não complicando, porque as receitas continuam a ser relativamente simples, mas fazendo uma viagem mais, ousando ir mais longe, ousando ir fazer receitas também um pouco mais internacionais, que eu pessoalmente gosto, as indianas, que eu já faço também há muitos anos. Tens aqui alguns caris que são fantásticos. Eu sempre que faço um carilo, faço sempre chapato. Eu vou fazer já este semana um carilo de mexilhão. Faz, porque é extraordinário. Já, já. E podes adaptar a camarão, a gamba, porque fica sempre perfeito e é muito rápido de fazer. E, basicamente, foi nessa sequência. E aqui depois quis também dar um sinal de família alargada, uma vez que eu, além dos meus dois gatos, tenho também os meus dois cães, para os quais faço biscoitos com regularidade. Por acaso não trouxe, tu tens cães. Tenho eu que tens, devia ter trazido para ti. Tenho eu três cães, mas vou fazer. Mas faz, porque é super simples de fazer e ter esse conceito alargado, além da bricolares, porque eu sou uma mulher que trabalha imenso com as mãos. E nós podemos comer os biscoitos dos cães, ou não? Podemos, podemos. Na verdade, são biscoitos que não têm sal, não têm açúcar, exatamente. E há alguns ingredientes que os cães também não devem comer. Mas podes inventar. E eu, quando posso fazer simples, mas... E no outro dia fiz, pus um bocadinho de tudo. Fiz assim uma espécie de... As três receitas, misturei assim, um bocadinho de tudo, só num. Pus desde o bacon, desde um bocadinho de manteiga de amendoim, até pus uma ervinha também aromática. E eles adoraram. Eles adoram sempre, mas não são só os meus. Claro, claro, claro. Os que estes meus amigos também adoram estes biscoitos. E é muito rápido de fazer. Vou fazer seguramente. O que eu gostei, também no teu livro, todo o lado gráfico está muito bem estruturado. Muito bem arrumado, muito bem arrumado o livro. As tuas fotografias também são o máximo. Tal como a primeira. Só esta com o rolo da massa, com o ar, ai, ai, sem dúvida nenhuma. Nortes marciais de rolo da massa. É. Mas no primeiro também já tinha sido assim e acho que é assim que faz sentido, não é? Porque eu quando estou em casa, estou descontraída. Claro. Estou de carrapitos, estou na brincadeira, estou... não tenho propriamente... Não te maquilhas? Mas sim, não me maquilho, não, isso tudo em casa não, de facto. Portanto, estou descontraída. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Esta forma como tu sais da seriedade da tua profissão na qual és, de facto, de excelência. E tu sabes isso, és de excelência. E depois vais fazendo estas coisas, como todas as mulheres fazem, como todos os homens fazem, como todas as pessoas fazem, porque todas as pessoas são eduais. Todas as noites eu faço o jantar, não é? E isto não descredibiliza em nada. Antes, pelo contrário, na minha opinião, só te acrescenta pontos. Nesta tua viagem vais também. E eu aqui fico um pouquinho curioso, ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Sim, sim, sim. O Reino Unido tem coisas boas. Eu tenho a ideia que nestes países como sempre malvado. Não, sim, nós somos melhores, sem dúvida, sim. Não, aí é sobretudo uma receita doce, que eu sou sobretudo doceira, apesar de gostar de fazer tudo, mas tenho mais prazer nos doces, que é uma receita que substitui o bolo inglês. E que é mais simpática, e é deliciosa, porque tem uma massa de amêndoa e tem cerejas. E se puderes para este Natal, faz, porque vais gostar muito. Eu gosto de cunhar. É um bom, muito bom. Esse é o toque do Reino Unido. Tenho mais de Índia, tenho ali um toque de Marrocos. México, Peru, Marrocos, Itália, que é flamengo da cidade. México, que eu adoro, adoro tudo o que tem a ver com abacate e afins. Nos Estados Unidos, o que é que foste buscar, lembras-me? Nos Estados Unidos tenho uma receita que é muito típica de Nova Orleans, e que é uma prima afastada da palha espanhola. Ah, que engraçado. E que tem a ver com os que lá estiveram, os colonizadores e etc. E que é a jambalaia, que é conhecida em todo o mundo, é uma das receitas mais emblemáticas, precisamente, daquela região. Não conheço. Ora, muito bem. Mas faz-te que é extraordinária. Sim, não, não, vou fazer isto. É extraordinária mesmo. Olha, dado o prazer que nós temos em receber-te, ontem resolvi tentar fazer uma das tuas receitas. Tentei fazer o bacalhau à Bade. Ao Sr. Priori. Ao Sr. Priori. Que não é uma receita minha. Pois, querida, mas não tinha, penso que não tinha azeitonas pretas. Sim. Depois tentei fazer as areias de Cascais, mas não tinha manteiga sem sal. Sim. E também não tinha banha e não queria sair de casa. E depois de muitas voltas dadas ao telefone com a minha editora, finalmente minhas ingredientes para tudo. Ou seja, para fazer o arroz doce. Estava destinada. Estava destinada. Sabes que é o meu doce favorito, mas eu nunca... E sabes que é a única receita da minha mãe no livro. Pronto. Olha, não sabia. Eu nunca soube fazer arroz doce, nunca me saiu bem, mas... E tenho a certeza que o teu vou conseguir fazer. Hoje, penso que ainda não consegui, porque depois constatei que não tinha açúcar branco e tive que pôr açúcar amarelo. Pronto. Reduzi de 150 para 100, porque é bastante mais doce. Pronto. De qualquer forma, tu usas ali um truque, que me parece que esse é que é o truque, aliás, a tua mãe, que é a água, é cozer o arroz em água antes de introduzir o leite. Tentei fazer, Clara, convido-te... Olha... Seguir, claro, digo, estar ao pé do arroz, tipo risoto, para libertar a goma, para soltar a goma, e um litro de leite para 100 gramas fica, obviamente, sempre um arroz bastante cremoso. Depois há ali aquele ponto em que se tira do lume, e às vezes aí é que pode falhar. Penso que foi aí que falhei, deve ter tirado tarde demais. Que ainda tem que ficar um bocadinho líquido, se calhar tiraste um bocadinho tarde demais. Tirei tarde demais, penso que sim. Porque depois, não te esqueças, quando o arroz doce arrefece, ele fica um bocadinho mais compacto. E aí sim fica extremamente cremoso. Tirei, logo pus o último leite, devia ter uma ligeira... Mais um bocadinho e tiravas. E tiravas. Pronto, portanto, vou repetir, mas correu muito bem, e é, ainda que não esteja bem, é o meu melhor arroz doce de sempre. Pronto. Ainda que não esteja bem. Trouxe a canela para tu fazeres o favor de decorar. Ai, não vou adecer. A decoração... Ah, pronto. Eu, quando preciso de desenhos, peço à minha Gina, que ela é que faz assim com o dedinho. Aqui temos os gostais de biscoitos, estamos a falar. Então, foi assim, eu tinha lançado... Deixa-me estar aqui. Ah, ok. Eu tinha lançado o desafio para vocês fazerem e pensei assim, mas eu, de facto, não consigo ir sem levar qualquer coisa. Eu acredito. Muito bem, até porque já viste o resultado do que eu fiz, não é? Devia estar um bocadinho mais cremoso, sim. Devia, devia. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu, por regra, não faço desenhos no arroz doce. Eu costumo comer que sem canela também. É? Eu, por regra, faço assim uma coisinha... Faz assim, pronto. Polvilhas, polvilhas. Isso é muito bonito, mas dá muito trabalho. Pronto. Mas eu vou provar sem canela. Prova sem canela. Podes, à vontade. Como dizia na terra, posso insertar. Posso insertar. Podes insertar, pode. Esse lado aí parece mais cremoso que depois do meio. Mas está bastante cremoso. Sim. Sabes o que é que é? Ele está mais bastante cremoso por baixo e por cima é que secou. Portanto, isto devia ser um minuto, Maia. Um minuto. Menos. É, vou tentar. Vê lá se o arroz está bem cozido. Está? Mas eu diria, não podias ter roubado no açúcar. Pois, ah não. Há a ideia de que o açúcar amarelo adoça mais. Isso. Mas não é assim tanto, não. Não, não. Portanto, devia ter posto 150 gramas na mesma. Ou 150 ou 130 por ali. Pronto. Mas olha, está. Ótimo. Está no ponto. Este é o teu melhor arroz doce? É de sempre. De sempre. Não está bom, não. Está bastante cremoso. Não está bom. Mas olha. Mas consigo fazer melhor. Olha, é só esta parte de cima. Porque o resto está... Consigo fazer melhor. Muito obrigada por ter finalmente conseguido fazer o arroz doce. O segredo está na água. Acho que é. Naquela água. E no leite todo que tu me és cois. Não, não, não está mal, não. Sabes que as tradicionais receitas de arroz doce que nós conhecemos, e no outro dia alguém me estava a dizer, ah, mas o meu arroz doce só leva meio litro de leite. Pois não pode. Não pode. Tem que levar mais. Tem que levar mais. É o grande segredo também. Sem gramas de arroz nós pensamos que é pouco, mas não é. Não é. Porque deu este arroz doce e ainda deu mais duas tacinhas para o meu jantar e do meu filho. Dá muito. Que eu pus à parte, não é? Muito bem, muito bem, mas olha. E portanto, está muito bem. Fantástico. Vou fazer melhor para a próxima vez, mas finalmente, como é que se chama a tua mãe que eu já não me lembro? Minha mãe chamava-se Eugênia. Chamava-se Eugênia. Exatamente. A dona Eugênia tinha mão, de facto, para o arroz doce e para outras coisas, não é? E foi, de facto... Ele já vai para aí no quarto. Deixa-me ver. No quarto, na sala... Deixa-me ver. O que é isto? Dissesse uma coisa, olha... O que é isto? Que boas que são! Mas não, eu devia fechar os olhos. Porque isto, habitualmente, quando nós comemos, temos que fazer assim. Ah, Clara, mas isto é mesmo bom. Espera, 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 espera. O que é isto que fizeste no meio? Onde é que tem... Onde é que tem um grande plano meu? O vinho? É que isto é... Espera, vê. É que depois tem lá um grãozinho no fim. É porque é a manteiga de amendoim. Claro, importa-te olhar para o monitor, faz-me. Ah, manteiga de amendoim. Exatamente. É exatamente assim. Não me adudite isto. A textura... É, eu estava a esperar de uma coisa dura. Não, mas não. Isto é que é muito melhor do que ser uma coisa dura. É muito bom, isto é muito bom. E são os meus perfilhos da minha filha, como eu digo. Tem a consistência certíssima. É verdade. E eu consigo fazer isto em casa com a tua receita? De um livro? Ah, consigo fazer tudo em casa. Então, mas não... Isto é uma coisa difícil, não. Não, então não viste? Foi aquela que a Clara estava a fazer ali. É muito fácil. Agora, é preciso, pronto. Isto também se vai... Também se vai trabalhando. A minha filha faz. Agora, o que é que eu gosto nisto? Porque eu sou deida por manteiga de amendoim. É isto. E, portanto, isto, este saborzinho a manteiga de amendoim, me encanta. Mas isto aqui é uma pequena bomba. Mas é daquela pequena bomba só para de vez em quando, não é? De que gênero? Ah, uma bomba! Uma bomba! Uma bomba calórica. O que é que tu perguntaste? De que ano? Não, de que gênero. Ah, de que gênero. Porque é uma bomba calórica, é isso. E quando as pessoas dizem, ah, porque isto aqui tem muitas calorias, eu digo assim, mas se nós reduzíssemos a nossa vida e aquilo que comemos às calorias, então, certamente teríamos uma vida muito triste. Eu vou dizer clara, francamente, eu faço dieta para poder comer. Claro, porque se eu não fizer dieta, depois não posso comer o que me apetece. Então eu faço dieta 3, 4 dias e depois vou comendo estas coisas maravilhosas que Deus nos deu, foi para nós comermos. Eu comi-os todos, só não como porque ela deixa para os nossos amigos da regiça. Também durante a semana. E faz umas asneiras ao fim de semana. Que delícia! Ah, temos que equilibrar. E nós temos que ter estas receitas também para dias especiais. Dias em que queremos ter um mininho especial. Portanto, há aí receitas obviamente para o dia a dia, mas há muitas também para ocasiões especiais. Se não tivermos uns 5 de semana, como venimos... Estes 5 de semana para o Natal são ótimos, por exemplo, para teres na mesa de Natal. E para oferecer, por exemplo, os chaquinhos de Natal. Olhem os brownies de Nutella. Não, isso aí é uma coisa... é melhor nem falar nisso. É melhor nem falar nisso. Uma festa de miúdos vai tudo ficar... Tu inventas pratos ou não? Não, eu adapto mais ao meu gosto. Não tenho assim muitos pratos que tenha inventado. Parte de uma base, obviamente, no dia a dia, tenho que inventar alguma coisa e tento sempre juntar um ou outro ingrediente que a família goste. E tento encontrar esse consenso. Porque tenho um problema em casa, é que nem todos gostam da mesma coisa. Pois claro, como em todas as famílias. E, por exemplo, eu gosto muito de cebola, acho que é um bom refogado, faz sempre um prato melhor. Mas tenho um filho que, além de não gostar de cebola, é intolerante à cebola. Portanto, passa mal com a cebola. Eu gosto muito de carne, gosto mais de peixe, mas gosto muito de carne. E às vezes eu agarro e agarro, gosto do bife do açém, é para mim o melhor. Sim, sim. É mais saboroso. Então faço uma aposta de açém e agora perceba, ouve bem, que eu não me vou enganar no número. Vai com 600 gramas. Estás a brincar? Não. Como numa travessa. Agarro e faço uma salada e, já. E nessa aposta que agarro, acabo por pôr alhos, não é um alho. Alhos. Alhos. Uma cabeça de alho inteira. Claro. E faço, depois ao lado, uma taça com montanheira, com uma cebola inteira, alface, tudo para ti, tal, tal. O tomate. Ficou três dias da menina sala que acabaram não me deixando estar no quarto. Claro. Porque é um furo alho que transpiro pelos poros todo o alho. Com certeza. É uma coisa alavaradora. Mas é uma vez por mês faço isto. Sabes como é que aquilo é quase como se fosse algo que cura. Mas é, sabes que é ótimo. E as propriedades terapêuticas do alho e da cebola são iguais também. Claro, tem que ser raramente. Tem que ser muito raramente. Muito raramente. Tem que ser muito raramente. Mas um bom bife que não esteja bem temperado, também, desculpa lá, também não tem piada nenhuma. Mas hoje em dia temos todos conhecimento dos tempês, das ervas, dos... É muito fácil. É mais acessível. Tenho uma preferência de um prato. Neste... Uma coisa que tu adores. Que adores comer. Eu gosto de comer. Que tu te sentes e já sabes que aquilo... Sabes que as pequenas costativas começas logo a salivar daqui. Sabes uma coisa que é aqui, que se sente aqui. Pronto. Aquilo começa logo a dar sinal. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. E gosto, sobretudo, de apreciar aquilo que como. Mas se eu te disseres de vais ficar... De vais ficar... Há uns tempos perguntaram ao José Vileiros qual era a última coisa que ele gostaria de pedir antes de morrer. E ele disse, se bem me lembro... Não sei se era bem uma torrada, se era um... Pão com manteiga. Pão com manteiga. Acho que foi um pão com manteiga. E se eu te disseres que aquilo que eu gosto mais, ou pelo menos que me enche mais a alma, aí me acalenta o espírito. É um empadão simples, que a minha mãe fazia. E que eu também faço. E que o meu irmão, quando eu come, fica super emocionado. Lembra-se da tua mãe logo. Porque não é um empadão feito de qualquer maneira. O empadão feito é... O recheio é a massa que é usada para fazer croquetes. Portanto, é muito mais cremoso. Claro. Muito mais saboroso. Ah, pois é. E é croquetes com carne. De facto, não tem cá misturas. Carne, bechamel e tudo mais. Olha que boa ideia, fazer um empadão com a massa dos croquetes. O meu empadão é assim, é igual ao que a minha mãe fazia. Esse é aquele prato que me transporta. Claro. Se bem que ela fazia muito mais coisas, bons cozidos à portuguesa e tudo mais. Mas esse em particular é um prato especial, tanto para mim como para o meu irmão. Claro que sim. Vivemos uma experiência muito semelhante. Vou-te contar, mas está muito engraçada. Sabes qual é o prato preferido de Pinta Costa? Não faço ideia. Um homem também, já viajou pelo mundo. Pois não há nada que lhe possa ajudar melhor do que um ovo estrelado com arroz branco. Ora, muito bem. Fantástico. É inacreditável, não é? Isto tem a ver muito com as memórias de conforto. É, tem tudo a ver. Este livro, como todos, uma homenagem à tua mãe. Uma homenagem à minha mãe. Ela está sempre subjacente. Sempre. Sempre. E uma forma de agradecer, apesar de eu dar-se, como eu disse, eu recebo muito mais do carinho, da atenção, da força, das receitas que me dão. O bolo de Coca-Cola, que felizmente não vai ficar esquecido e que vai perdurar e que tantas pessoas se desconheciam. Todos aqueles que também me acompanham ao longo dos últimos anos, através do Facebook. E tem sido uma comunidade extraordinária para eles também. Muito obrigada. Muito bem. Ficamos a aguardar o teu próximo livro, Clara. Obrigada. Quem sabe também daremos um contributo. Ai, meu Deus. Já fizeste empadão de alheira? Empadão de alheira, sim. É uma das minhas grandes especialidades. Muito obrigada a todos os doces. Mais uma vez. Não se esqueçam, é uma excelente prenda de Natal. É mesmo uma excelente prenda de Natal para a família toda. Ora bem. Agora lançando um desafio à Clara, porque eu sou levado para estas coisas. O nosso programa fica por aqui, mas vamos para a informação. Sinto uma melhor informação. Podes passar à tua companheira que está na redação. Como é que ela se chama? Ai, não é direto. Ai, pensava que era. Não é direto. Temos a Rebeca Venâncio, mas não é direto. Passava-se de jornalista para jornalista. Agora vamos às notícias. Não é direto. Não é, não posso falar. Mas não vamos agora, vamos daqui a pouco. Exatamente. Então, até amanhã. Obrigado.